As pragas e doenças nas lavouras são assuntos debatidos entre os produtores rurais. Olha só Camila, a tecnologia está a favor dos cafeicultores, soluções que foram apresentadas na Expo Café 2022. Vejam só. O cafeicultor sabe que está cada dia mais desafiador produzir café. Além da interferência do clima, muitas pragas e doenças estão cada vez mais resistentes. Por isso os cafeicultores precisam ficar atentos às novas tecnologias. E é muito claro e nítido para nós que a adoção de tecnologia, seja ela com defensivos agrícolas, que o agricultor, que o cafeicultor vem adotando, ele ajuda a combater esses desafios, a prevenir o cafezal e aumentar a produtividade, trazendo mais rentabilidade para o cafeicultor. E na hora de investir, os cafeicultores precisam de defensivos de confiança, que dão resultados na lavoura. Um dos produtos que conquistaram os cafeicultores é o Spirit da Errara. O Spirit, um produto recém-lançado da Errara, que tem tradição na cafeicultura, traz o Spirit nesses dois últimos anos como um excelente lançamento, controle das principais pragas e doenças do café. O Spirit tem três em um. Ele controla a cigarra do café, o bicho mineiro e também a ferrugem do cafezal. Este ano, os cafeicultores sofreram com a seca, excesso de chuva na florada, isso sem contar com o frio e a geada. Prato cheio para o ataque do bicho mineiro, uma das principais pragas do café. A Errara, no ano passado, ela trouxe uma molécula inédita no mercado brasileiro para combater o bicho mineiro. Praga que acomete o café e é devastadora, né? E o raiate, ele combate o bicho mineiro de duas maneiras, de contato e ingestão. Então, a partir do momento que o bicho mineiro entra em contato com o raiate, imediatamente ele paralisa a alimentação. Uma dica importante é investir em prevenção, principalmente para evitar o ataque da ferrugem e outros fungos. O fusão ajuda o cafeicultor a proteger o potencial produtivo, combatendo as principais doenças e, principalmente, a ferrugem do cafezal. Produto que tem uma sistemicidade, rápida absorção, protege o potencial produtivo, combatendo a ferrugem e as principais doenças do café. Os cafeicultores também já perceberam que as plantas daninhas estão cada vez mais resistentes. E o cafezal no meio do mato é dividir os nutrientes com a lavoura de café. O falco é um produto pré-emergente que controla as principais plantas daninhas na pré-emergência, como trapueraba, capim amargoso, corda de viola, entre outras, que acometem a cultura do café. Os cafeicultores que buscaram todas essas tecnologias encontraram no estande da IHARA, na Expo Café 2022. Nós temos uma equipe de 10 colaboradores, 10 administradores técnicos de vendas que trabalham focados com o atendimento à cultura do café. Nós temos distribuidores, como cooperativas e revendas, que atendem o produtor e têm acesso a toda a linha do portfólio da IHARA. E agora você vai conhecer uma empresa de Nova Resende que tem peças de reposições para as máquinas da sua fazenda. E quem foi conferir foi o Cláudio Flores. Acompanhe. Olha, Camila, eu vim conferir de perto o estande da família Sete Estrelas. Eu estou aqui com o São Jorge Martins e a dona Rosa, a esposa dele, e nós vamos falar dessa empresa que está há quase 40 anos no mercado, não é isso, São Jorge? 40 anos de mercado. E como que surgiu essa empresa? Olha, a necessidade de atender o pequeno e médio produtor. Havia uma dificuldade eles adquirir peças. Por isso nós passamos a negociar peças de máquinas de café e secadores. Hoje, quais são os principais produtos que a Sete Estrelas oferece? A gente vende todas as peças da Paline, Pinhalense, Andréia, Frederic, Brás, Kali. Isto é, todas as máquinas que pararam de fabricar e estão no mercado, nós temos essas peças. Seu Jorge, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Eu tenho lá um secador e de repente ele estraga. Se eu precisar de uma peça que não tem no mercado, o senhor fabrica essa peça para mim? Além de fabricar, eu também tenho um estoque alto. Eu atendo, eu trabalho com estoque para seis meses na produção. Então, é difícil faltar um produto. Hoje o senhor atende todo o Brasil? Eu atendo de Rondônia e todo o sul de Minas, atendo até partes do Paraná. Como que é feita a entrega para os consumidores? Nós temos uma logística boa e entregamos rápido, porque o cafeicultor não pode parar. Quando ele está secando o café, ele tem necessidade que seja rápida a entrega do produto. Qual o telefone que o cafeicultor deve entrar em contato nesse momento que quiser adquirir uma peça das sete estrelas? Nós temos o telefone Ficus, que é o 035-3562-1055. E também temos o WhatsApp, que é o telefone 035-991-10044. E também pela loja virtual, loja sete estrelas. E nós estamos lá em Nova Resende, aguardando todos os compradores. Seu Jorge, qual que é a importância de participar da Expo Café 2022? Aí quem não é mostrado não é visto. Nós temos que participar de feira e mostrar ao consumidor que os nossos produtos é de primeira qualidade que nós colocamos no mercado. Seu Jorge, muito obrigado. Olha, pessoal, você que está aí produzindo café, você que está em plena colheita, se sua máquina quebrou, basta entrar em contato com seu Jorge. Entra lá na internet e digite sete estrelas, que você vai encontrar todas as peças de reposição para a sua máquina na cafeicultura. E agora o recado é da Ruiz e Ruiz. Amigo produtor rural, eu estive lá na Ruiz e Ruiz para conhecer de perto a empresa. Acompanhe. Aqui na Ruiz e Ruiz você encontra o melhor combustível para o seu trator, maquinário agrícola e veículo. E o melhor, com o preço que faz a diferença no fim do mês, é economia garantida. Combustível de qualidade, melhor atendimento para não te deixar na mão, você só encontra aqui, meu amigo. Produtor rural, está na hora de plantar? Está na hora de colher? Rede Ruiz e Ruiz, o serviço que você já conhece com a qualidade que você nunca viu. É isso aí, combustível de qualidade com o melhor atendimento, você só encontra na Ruiz e Ruiz. Anota o telefone aí, 35-3241-1713. E a seguir, vamos falar sobre fertilizantes foliares. E tem mais novidades apresentadas na Expo Café 2022. A gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí